Olá, amores e amoras! Bem-vindos no canal Andréia, apaixonada por animais. Gente, aqui no canal agora tem uma grande novidade. Muitas pessoas já sabem, mas uma grande parte ainda não sabe. Tem gente que é inscrito no canal há um tempão e ainda não sabe da novidade. Tem gente que está chegando hoje, então eu vou contar para vocês que ainda não sabem, vocês que estão chegando. Bem, se vocês repararem aqui embaixo, os comentários são desativados no meu canal. E muitas pessoas estavam querendo conversar comigo sobre os vídeos que eu posto, sugestões, tirar dúvidas. Mas não tinha como fazer porque os comentários são desativados. Bem, pensando nisso, eu criei uma forma da gente conversar, trocar ideia, bater papo de forma saudável sobre o canal. E de uma forma mais seleta, uma forma onde tem como eu filtrar o joio do trigo. Como assim, Andréia? Bem, vocês também são inscritos em outros canais e canais que deixam os comentários ativos. Vocês já viram pessoas que entram nos vídeos das pessoas só com a finalidade de ofender, xingar, humilhar. Bem, na internet nem todo mundo que usa são pessoas do bem. Existe muita gente que não vale nada, gente que não presta, gente recalcada, invejosa. Gente assim, que não tem valor nenhum. Que se esconde atrás de um computador. E usa muitas vezes o youtuber para ofender, humilhar, xingar. Então, como eu sempre digo e continuo dizendo no meu canal. Não tem lugar para gente mau caráter. Não tem lugar para gentalha. Então, o que eu faço? Aqui no youtuber vai continuar bloqueado. Porque aqui entra qualquer tipo de pessoa. Mas, lá no facebook, eu estou fazendo, sim, um filtro para ser só pessoas do bem. Está bombando, pessoal. O facebook está bombando. Maravilhoso. Só tem gente do bem lá. Então, se você é inscrito no canal, você quer conversar comigo sobre os vídeos que eu posto, tirar dúvidas, fazer parcerias. E também falar, André, fala sobre tal assunto. Não perca tempo. O link está aqui embaixo, tá bom? O link do facebook é exclusivo para inscritos do canal. Outra coisa também. Está chegando muitos convites lá. Que você percebe na hora que são facebook fake. Eu não vou adicionar facebook fake. Primeiro, porque o meu facebook não é fake. O meu facebook é o meu facebook. Então, eu não vou adicionar. Nem adianta perder tempo de enviar facebook fake para mim. Que eu não vou adicionar. Para mim, esses que estão enviando facebook fake são essas pessoas do mal. Essas cobras de araracas que ficam pela internet querendo humilhar, xingar os outros. E estão querendo entrar lá. Mas lá você não vai entrar. Não aceita o perfil fake lá no facebook. Nem adianta colocar facebook que vai ser... Eu vou excluir na hora o pedido de amizade. E está chegando bastante, gente. Gente, esse povo é tão desocupado. Esse povo é de ir lavar uma louça. De ler um livro. De trabalhar. Procurar um trabalho. Não, eles ficam até criando um facebook fake. Ah, vá procurar o que fazer, gente. Eu tenho muita paciência. Sou muito calma. Muito educada. Mas não sou obrigada. Não sou obrigada. Não tem lugar nenhum que diga que eu sou obrigada. Adicionar facebook fake. E deixar comentários ativos no youtube. Então, esse tipinho de gente que está mandando facebook fake. Não mande mais. Está perdendo o seu tempo, tá bom? Porque eu não vou te adicionar. Tudo bem? Então, gente. Mas você que usa facebook de verdade. Que não é um fake. Que é uma pessoa real. Verdadeira. Sincera. Uma pessoa do bem. Do bem. O teu lugar é lá com a gente. No facebook tem live. Toda segunda e quarta-feira. Gente, a live está bombando. Cada live, uma melhor do que a outra. Você tem assim, para a gente conversar ao vivo e a coisa. Eu com você, você comigo. E está bombando. Está sensacional. Então, eu te aguardo no facebook. O link está aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve nesse ladinho. Curte desse. Compartilha muito com seus amigos. Principalmente nas suas redes sociais. E no zap zap. Gente, muito obrigada por você ter assistido completo. Te aguardo no facebook. Porque lá é lugar de gente do... Repete aí. Lugar de gente do bem. Só pessoas do bem são bem-vindas lá. Só o trigo. O joio nem entra. Porque eu não deixo. Tá bom? Lá é pessoas do bem. Então, se você é do bem, inscrito no canal. Corre para o facebook também. Beijo. Beijo.